Aqui em São Paulo, um balanço sobre o incêndio que atingiu uma comunidade da zona leste da capital. Mais de 50 casas foram destruídas pelo fogo. Os detalhes na reportagem de Beatriz Maffredini. Uma jovem de 19 anos e o filho dela, de um ano e 11 meses, ficaram levemente feridos em um incêndio de grandes proporções na comunidade Campala-Chaparral, na Penha, zona leste de São Paulo. O local abriga cerca de 1.800 pessoas e 50 moradias foram destruídas pelas chamas que começaram por volta das 4h30 da manhã desta quinta e só foram controladas às 9h da manhã. O prefeito Ricardo Nunes veio ao local fazer uma visita por volta das 11h da manhã. Segundo moradores, as chamas começaram em um dos barracos após um acidente com uma vela. Mas as causas ainda são investigadas pela Defesa Civil. Ricardo Nunes garantiu que as famílias desabrigadas serão assistidas. Qual é o atendimento? A ciência social fazendo o cadastramento, vê quem quer o abrigo, o abrigamento da prefeitura. E a prefeitura faz o abrigamento. Também o fornecimento de colchões, cesta básica e o cadastramento e fornecimento do cartão emergencial, que é um cartão de mil reais para uma situação emergencial, para essas famílias poderem ter seu atendimento. A comunidade está localizada embaixo do viaduto General Milton Tavares de Souza. Por também ter sido atingido pelas chamas, o viaduto está temporariamente interditado, até que a prefeitura termine a vistoria. Como explica o secretário de Infraestrutura e Obras da cidade, Marcos Monteiro. Quando pega fogo no viaduto, você pode ter queda de resistência do ácido concreto. Então, esses ensaios vão avaliar, em função do tempo que ficou exposto a estrutura, a temperatura que atingiu, quanto que reduziu a resistência. Se a gente chegar à conclusão que não reduziu a resistência significativamente, a gente libera o restante do tráfico pesado. Se houver algum comprometimento maior, a gente vai pegar, vai fazer um escoramento para liberar o tráfico pesado o mais cedo possível. 20 viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Os estudantes...